Música Cai a tarde em Belém do Pará E o dia nublado indica que uma bela chuva vem por aí Mas por toda a cidade, a mobilização para o Natal todo dia Despertou a curiosidade de muitas pessoas As ações pelas ruas e templos de Belém começaram pela manhã No bairro da Terra Firme, crianças e adultos receberam o amor de Deus No bairro Sacramenta, uma igreja mobilizada em entregar cestas básicas a moradores de rua Na Marambaia, a chuva forte não foi impedimento para falar de Jesus Chegamos ao entroncamento Aqui a igreja foi para debaixo do viaduto Para levar a mensagem do Natal No bairro Condor, atenção e carinho para quem precisa Mobilização também nos bairros Parque Verde e Maracangalha Nossa jornada chega no bairro Pedreira Palco montado que chamava a atenção Na igreja, muita movimentação A noite era de servir ao próximo As ruas e templos de Belém foram tomadas pelo voluntariado São ações que aconteceram também nas praças da cidade A Praça Brasil, no bairro Marizal, recebeu decoração temática e música que dava o tom dessa época A equipe de voluntários preparou jantar para 100 pessoas e cestas básicas para presentear Programação que alcançou pessoas como o Pedro, que já mora na rua há mais de 40 anos Pra mim é uma noite maravilhosa Essa noite aqui pra mim é o que eu vou me esquecer Na Praça do Marex, a expressão de surpresa e a gratidão de 200 pessoas Entre adultos e crianças que foram contempladas pela ação realizada por voluntários da igreja no bairro Maracangalha Pioneira em serviço e a natalina para moradores de rua Os membros da Assembleia de Deus no bairro São Braz Prepararam mais de 150 quilos de alimentos que serviram mais de 600 pessoas na Praça do Operário E aí vocês estão vendo essa aglomeração, o número bem expressivo de moradores de rua E nós estamos servindo eles, a igreja participando junto, é festa, é celebração Além das ruas e praças, o Natal todo dia aconteceu também no principal cartão postal de Belém do Pará, o Ver o Peso Isso mesmo, e mesmo debaixo de muita chuva, aqui no Ver o Peso, a maior feira a céu aberto da América Latina Também teve o seu Natal todo dia e proporcionou para todos eles uma grande ceia Um abraço, conversa, oração, sorrisos, emoção E o alimento só veio para complementar toda a alegria em receber a mensagem da salvação O Natal todo dia no Ver o Peso aconteceu na Pedra do Peixe Onde os barcos que chegam a Belém aportam E aos poucos as mesas ficaram cheias Nos barcos, os pescadores que observavam não ficaram de fora desta ceia Doze pessoas aceitaram a Jesus nesta noite Eu estava afastado hoje dos caminhos do Senhor Creio que Deus marcou o encontro com minha vida, com a vida dele, aqui dela Uniu nós nesse momento para eu voltar para os caminhos dele E foi nesta noite que a igreja também entregou cobertores aos moradores de rua Para que o frio fosse amenizado E se o alimento não faltou, louvor e animação também não E nós estamos aqui fazendo a nossa parte, dando a nossa contribuição Entregando um bom jantar, entregando um bom lençol Nós temos distribuído lençóis também É Natal todo dia, Assembleia de Deus é isso É uma igreja que todo dia comemora o nascimento de Jesus Música Música